O governador eleito Tarso Genro vai realizar um seminário para preparar seus secretários para o próximo mandato. O encontro acontece nos dias 14 e 15 e foi anunciado hoje. Amanhã às 11 da manhã a delegação do Internacional embarca para Abu Dhabi, cidade sede do Mundial de Clubes da FIFA. Hoje o Colorado realizou o último treino antes da viagem. Véspera de longas horas de voo, sinônimo de um trabalho mais leve. Não quando o técnico é Celso Rotti. Estão cansados de treinar, não me sinto a saber de tudo, então por que não vai? São 15 minutos, a cabeça está onde? Marcação, pressão em cima do adversário. Essa foi a principal cobrança de Celso Rotti na última atividade em Porto Alegre antes do Mundial. O time titular está definido há muito tempo, com apenas duas alterações em relação ao que levantou a taça da Libertadores. O elenco que o Rotti vai levar para o Oriente Médio tem jogadores experientes, como já campeão do mundo pelo clube índio, contratações de peso, como o ídolo Rafael Sobis. E apostas, como o jovem Oscar, principal candidato a repetir a trajetória de Alexandre Pato com a camisa do clube, assim como hoje jogador do Milan da Itália, Oscar ganhou chances no grupo principal do Inter na reta final do Brasileirão. E desbancou jogadores como o Edu na preferência do técnico. Rotti aponta a experiência no time B do Colorado como um fator decisivo para o crescimento do meia. Eu acho que o estágio pior que ele tinha que passar era justamente ir para o B e jogar no interior. Depois que ele jogou no interior, ele melhorou bem. Então ele fez o mapeamento dele para jogar no internacional, tem que ser isso aqui. Há uma semana, os nomes dos 23 atletas que vão embarcar para a disputa foram divulgados. Mas a relação teve mudanças de última hora. Sorondo foi chamado para o lugar de Rodrigo, que teve a inscrição considerada inválida pela FIFA. E as alterações não param por aí. Eduardo Sacha estava fora da lista dos jogadores relacionados pelo Inter para encarar o Mundial de Clubes. Tinha até cirurgia preventiva marcada para depois que a delegação colorada viajasse. Ontem, todos esses planos mudaram. O volante Gleidson foi cortado por lesão. E a jovem promessa colorada vai se juntar ao grupo que vai tentar pela segunda vez levar o Inter ao topo do mundo. O Roti falou sim comigo, falou para mim trabalhar, ser firme, lutar para ver se eu consigo o meu espaço. Fiquei muito feliz, sou um cara sortudo, hein? Estava perto de fazer uma cirurgia e amanhã estou indo para Abu Dhabi. E se a rotina dos últimos treinos realizados em Porto Alegre continuarem em Abu Dhabi, Sacha pode se preparar para trabalhar muito. O Roti não quer perder um segundo sequer. Afinal, o momento está chegando. A CBF premiou ontem no Rio de Janeiro os melhores do Brasileirão 2010. Jonas entrou na escalação do campeonato. O Corinthians foi o time que mais teve atletas na seleção. E o goleiro Victor, dessa vez, não foi eleito o melhor da categoria. Na premiação realizada pela CBF, o argentino Dario Conca recebeu os prêmios de craque da competição e também o da galera. Bruno César, do Corinthians, ganhou como revelação. Neymar dos Santos e Jonas do Grêmio foram os atacantes. Jonas, aliás, também recebeu a premiação de goleador com 23 gols no nacional. Muricy Ramalho, com mais uma conquista, ganhou como melhor técnico. E claro, o Fluminense, que recebeu a taça de campeão. O Teatro do CIE, em Porto Alegre, recebe amanhã o espetáculo Compas del Tiempo, a partir das sete da noite. A atração conta a história do flamenco e sua evolução técnica e estética, inspirado no trabalho e nas influências de grandes nomes da dança. O grupo Tablado Andaluz remonta a evolução da arte desde a época de ouro até a sua grande difusão mundial. Os ingressos variam de R$ 25 a R$ 35. E se você quiser conferir este show de perto, ligue para o telefone 3215-4646. A primeira ligação ganha dois lugares na plateia do teatro. Participe do Ubra Notícias, faça denúncias, sugira boas ações. Até amanhã, às 7h10 da noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri